Depois da morte anunciada do Programa Comunitário da Ajuda Alimentar a Carenciados, a Comissão Europeia apresentou um novo fundo para ajudar os mais necessitados. Estão previstos 2,5 mil milhões de euros para o período de 2014-2020, mas o próprio Comissário para os Assuntos Sociais reconhece que não chega para combater a pobreza. Não será certamente suficiente e nunca o foi. O mais importante é que há um mecanismo ao nível da União Europeia que pode ser combinado com outros recursos que os Estados-membros, os voluntários e as organizações da sociedade civil podem apresentar para ajudar as pessoas que precisam. O antigo programa nasceu em 1987 e baseava-se no escoamento dos excedentes agrícolas da política agrícola comum. O novo fundo vai tentar manter a solidariedade em cima da mesa. Esperamos manter este fundo como um símbolo, um sinal da União Europeia para os mais pobres, mas também esperamos que se preveja outros fundos de emergência se algo correr mal. O fundo deve ainda ser aprovado no final de novembro e convencer os seis Estados-membros liderados pela Alemanha que conseguiram travar a saída de verbas da política agrícola comum para ajuda alimentar.